O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tudo em você é quem lança, lança mais e mais Só vou te contar um segredo Não, nada, nada de mal nos alcança Estendo em você, meu brinquedo Nada machuca e nem cansa Então venha me dizer o que será da minha vida sem você Noites de frio, dias não há E o mundo estranho Pra me segurar Então de que é que você vá? É lá que eu vou estar Amor esperto Tá bom te amar E tudo de lindo eu faço Vem com você Vem feliz Você me abre seus braços E a gente faz um país Você me abre seus braços E a gente faz um país Vem feliz 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 E o brinquedo Muito mais Vem feliz Vem feliz Vem feliz Vem feliz Legenda Adriana Zanotto